Com a lua em sete pedaços, nova, resíduos, cheia de vazão. O vazão tem a mesma. Quando ela começa a subir é porque ela está cheia. Então quando a lua muda, toda semana que a lua muda, o mar muda. Então quando o mar avança, é a mudança da lua. Esse é um amigo que eu conheci aqui na Praia do Campeche, uma pessoa muito inteligente. Me explicou aqui o caminho do sul, aqui as praias. Começa ali no Morro das Pedras, depois a Armação, termina o Pântano do Sul. Me deu as dicas aqui para chegar na Lagoinha do Leste, que pega a trilha pelo Pântano do Sul, é isso né? Aí pega a trilha pelo Pântano do Sul. O Pântano do Sul é um que vai te levar na Lagoinha. Vai me levar na Lagoinha. E o ponto final da Caíra da Barra do Sul vai te levar no Naufragado. No Naufragado também é um lugar que ele me recomendou também. E me dando umas boas dicas aqui do local. É um lugar muito bonito aqui, como vocês podem estar vendo. Aqui quando está o sol mesmo, aquele sol aqui fervendo mesmo, o mar fica azulzinho né? Olha, ela vem aqui e tira a areia, né? Mas assim, a cor da água no sol, ela muda muito né? É, a cor do sol. A água fica, aquele azul lindo né? Fica parecendo o Caribe. Se o senhor fizer um mês aqui, toda semana o senhor vem aqui na praia para ver como é que ele muda. Muda bem a cor da água devido ao sol. Mas até para ver que a água está verdinha, olha que verde. É, só, mas com esse pouquinho de sol você já percebe um verdinho lindo aqui. Sim, o lugar que está aberto. É o clima aqui, segundo vai mudar, segundo o senhor me falou, vai mudar para o dia 3, 3, 3, 4 e 4. Daí que vai mudar a lua, uma semana, 3, 4, 3, 4, 5, 6, sábado, domingo, segundo que é? Aí é sol. Aí sim, ainda tem todos os dias, até segunda-feira eu estou aqui galera. Então, vou pegar uns dias de sol ainda legal aqui. Vou pegar uns dias de sol de manhã na praia. É uma grande notícia aí, ainda tem uns dias de sol ainda, bastante sol. Então, de terça-feira até terça-feira que vem, o tempo limpa mesmo, geral. E é isso aí, olha. A praia do Canteste, um lugar maravilhoso. Ali na frente é a ilha do Canteste. É, ali é aí. Ali é na frente, vocês podem estar vendo, olha. Um amigo passou aqui, olha. Vou dar um zoom aqui. É a ilha do Canteste, onde eu vou estar dia 4. De frente, de frente. Teras costas, só lá na... É, eu vou pegar o barco lá na Praia da Barra da Lagoa. Tá rindo aqui na linha? Isso, eu tô na... Não, mas eu tô sedado lá na Praia da Barra. Não, mas eu tô sedado lá na Praia da Barra. Não, mas eu tô sedado lá na Praia da Barra. Mas eu tô sedado aqui na Praia da Barra. Vamos encerrando aqui o vídeo aqui, olha. Agradecendo o amigo aqui que eu conheci aqui. É sempre bom conhecer pessoas, pessoas do bem. Porque pessoas ruins a gente tem muito, principalmente esses políticos que a gente tem aí. Principalmente essa direita golpista que vem acabando com o país, que vem acabando com a democracia do país. E as pessoas boas, assim, que a gente deve ter no planeta. Porque a... A vontade tá no coração. Não dá valor ao ser humano. Ah, você pode contar a história da tartaruga? Repetir que como você tava... Ah, vai, vai. Você tava passando na Praia, sentindo lá indo pra... Em uma amostra ali desse tamanho. Você tava sentindo pra cá? Desse valinha, essa valinha. Tartaruga tava mais... Ali na frente de um bombeiro aqui. Ali na frente de um bombeiro. E uma tartaruga era mais ou menos desse tamanho. É uma tartaruga grande mesmo. Estamos voltando aqui. A rede caiu por um minuto. E o nosso amigo tá explicando sobre a tartaruga. O que o homem que aconteceu aí. Que a tartaruga, voltando a história, ele estava passeando na praia, andando pela orla da praia. E encontrou uma tartaruga morta. Ela estava bem mais ou menos aqui, caída aqui. Uma tartaruga grande. Mais ou menos... Quase... Começando a decomposição. Quase decompondo. É, só. Aí, pelo que ele me contou, ele estava caminhando mais uns... Mais uns 300 metros. Mais uns 300 metros adiante, ele viu uma outra tartaruga. Mais nova. Mais estava viva. E estava lutando pra sobreviver. Ela estava fraca, tentando sair do mar. E aí, ele comunicou o bombeiro. E aí, a nossa rede caiu. Agora, ele vai continuar a história depois ali. Aí, depois que ele encontrou a tartaruga ali morta, saindo do mar ali, agonizando pra sobreviver. E ainda viva, ele comunicou ao bombeiro. E aí, pode continuar, rapaz. Aí, o bombeiro não veio nem bom. O bombeiro não estava nem aí. Se foda, está a tartaruga. Se foda, tá a tartaruga. Esse é o corpo de bombeiro aí. Infelizmente, temos profissionais, péssimos profissionais em tudo. Só que eu estava lutando com ela pela sobrevivência. Eu peguei, sentei e fiquei esperando ele sair de cima da casinha lá pra me ajudar, abrir a boca dela. E aí, quem que abriu a boca da tartaruga? Aí, ele viu. Aí, ele viu que não ia sair dali. Mas, o bombeiro, quem que abriu a boca da tartaruga? Foi você ou foi o bombeiro? Não, o bombeiro, ele ia entendidamente pra isso. Ah, sim, ele abriu. Está certo, você não é preparado. Você pode abrir a boca da tartaruga e matar o bichinho, quebrar a mandíbula, alguma coisa. Aí, o bombeiro, ele abriu. Aí, o bombeiro, ele foi lá comigo, ó. Vamos ver, então, o que está acontecendo com essa tartaruga, ó. Abre a boca dela, vamos abrir a boca dela, vamos abrir a boca dela, vamos. Aí, ele pegou, não conseguiu abrir, que estava muito trancado. E, eu vi ele só puxar a cabeça, que ele viu que dentro de ele botar a mão, que tinha uma sacola plástica. Uma sacola plástica dentro da boca da tartaruga. E o amigo aqui presenciou a tartaruga sofrendo, agonizando, já morrendo, já. Ele já havia presenciado uma em decomposição. E, depois, ele presenciou essa agonizando. Infelizmente, ela morreu. Não, ela começou a expirar. Ela voltou, não é? Pode tirar um próximo da boca dela, as uéras dela. Ah, ela sobreviveu. Aí, ela começou a... Olha lá, uma... Isso aqui, a gente é louvável. Ela começou a expirar. Ela queria expirar. Não conseguia, porque eu posso estar lá daqui, ó. Não deixava passar o arco, pô. E aí, ela retornou, pô. Não, daí, eu vi que ela começou a expirar, porque ela começou a fazer assim. Uma coisa linda, isso aí. Isso é maravilhoso. Aí, salvou a tartaruga. Aí, eu comprei a sincroninha. Agora, vamos colocar ela na água. Não, deixa que eu coloque ela na água. Peguei ela pela bacinha, assim, levantando aqui. E ela foi embora. Parabéns, ó. É um ato de tirar o chapéu mesmo. Infelizmente, nem todos são assim. Muita gente vê uma tartaruga no mar agonizando, é capaz de... Você mora com o marro, né? Ela é do mar. Uma coisa que eu vou fazer. O que ela vem fazer aqui na terra? Porque ela está com algum problema pedindo ajuda. Deixa eu te falar uma coisa. Seu ato é de estar de parabéns. Porque muita gente, às vezes, está passando. Vem uma tartaruga dessa no mar agonizando, sofrendo. A pessoa, ela vai se preocupar primeiro e tirar uma foto com a tartaruga. Fazer selfie com a tartaruga. E deixa a tartaruga ali morrendo. A hora que você tiver a possibilidade de alguém aqui no inverno. No inverno. Fazer o pinguim. Pinguim, aparece pinguim aqui. Olha, mais uma dica aí pra quem quiser ver pinguim. Quer conhecer, assim, o litoral sul aqui no inverno. Vem aqui que vocês vão ver muitos pinguins aqui, ó. Deve ser maravilhoso mesmo. Vou até pesquisar no Google imagens aqui do inverno. Já estamos chegando agora aqui na Lagoinha do Leste. É só mais esse percurso de trilha. Já estou aqui mais de duas horas de trilha. Porque você acaba parando pra fazer vídeos, tirar foto. E isso vai ficando cada vez mais tempo pra chegar. Mas é uma trilha gostosa de fazer. Ela é meio dura de fazer. Não é uma trilha fácil porque choveu ontem. Se tivesse mais seco o chão seria tranquilo. Mas ao mesmo tempo é uma trilha gostosa. Não é tão cansativa assim por ser duas horas de trilha assim. É uma trilha de boa, gostosa. Você vê muitas paisagens. Muitos lugares bonitos. É... É show de bola aqui. Vamos tomar um cuidado aqui pra descer aqui. Como você pode estar vendo aqui é um lugar... Só por ter chovido ontem. Ele fica escorregadio. Então... Eu mesmo já caí umas duas, três vezes já. Já caí no espinho. Tô de barriga. Já caí sentado em cima do espinho. Aqui também já caiu também, né? Já levou um tombo já também. É difícil. É difícil, né? Você tá aqui no sul da ilha? Sim, eu tô ali na Armação. Na praia da Armação. Você tá no camping. Gostoso. Então você vem sempre pra cá? É a segunda vez que eu venho pra cá. É a segunda vez, igual eu também. É a segunda vez também. Maravilha. Maravilha, vale a pena. É. Então vamos descendo aqui. Aqui tem que tomar um cuidado. Se eu quiser escorregar, leva um tombo aqui. E se bater a tela do celular é prejuízo daí. E se bater a tela lá ele se pode caminhar. Non porro citou. E se bater o celular é prejuízo. E se bater a tela. Andever um tombo. Na segunda vez. Então, não porro sait que eu fico por dentro. Era litera. Tchau.